Ae, ae, todas as meninas se prepara e hoje o bairro é do DJ Master Shell que eu me ensino a tal, tá bom? É o Master Shell, tá? Eita, é a metralha dos bairros, só mandelão Eita, é o Natan e o Master Shell no comando dessa parada Convoca todas as meninas, aquelas minas quebradas Quando eu mandar você desce, desce, se chacoalha, quando eu mandar você sobe Sobe, tarada, quando eu mandar você desce, desce, se chacoalha, quando eu mandar você sobe Sobe, tarada Oi, atenção todas as meninas, vamos dar um aumentada Desce, 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 vai, com bundão não para Sobe, 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 vai, com bundão não para Desce, 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 vai, com bundão não para Sobe, 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 vai, com bundão não para Não para, não para, não para, não para Oi, no baile do Master Shell é o paraíso da danada No baile do Natal é o paraíso da danada Bebida, mulher bonita e muita bunda Que chacoalha, 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 chacoalha Bebida, mulher bonita e muita bunda Que chacoalha, chacoalha, chacoalha Bebida, mulher bonita e muita bunda Que chacoalha Foi a brisa, subiu pra mente, tá louca de catuaba Gastou dinheiro do Uber, o bebê tá na balada Quer ir embora pra casa, mas ela não vai a pé Mas deixa eu te dar o papo, tu aceita se quiser Tu vai mamar o bonde ou vai embora de a pé? Ele te dá duas escolhas, tu aceita qual quiser Tu vai mamar o bonde ou vai embora de a pé? Tu vai mamar o bonde ou vai embora de a pé? Tu vai mamar o bonde ou vai embora de a pé? Tu vai mamar o bonde ou vai embora de a pé? Ele te dá duas escolhas, tu aceita qual quiser Mas pode soltar o bonde ou pernas aí Que eu não quero cantar mais não É o Master Shell, tá? Eita, é a metralha dos baile Só mandelão Vai, vai, vai